Música Camila Levin tá de volta pra trazer mais detalhes pra gente, o Ricardo. Oi, tá uma sensação de calor, né? Praia, né? Tudo perfeito pra isso, é por isso que eu vou pra central. A gente tava olhando ali o centro da cidade, muito quente, só que esse calor todo é um convite em Florianópolis pra dar uma espiadinha no mar. Então vamos dar uma olhada na praia da Armação aqui em Floripa, que tá bem bonita de se ver. A gente tem ondas muito tranquilas, que não passam de meio metro de altura. Nesse momento tá bastante favorável pros banhistas e também pros pescadores. Só que esses dias de praia também pedem um pouco de atenção, porque o sol pode causar danos pra nossa saúde. O índice de radiação solar tá em nível extremo aqui no estado. Nas nossas áreas do Planalto Norte, inclusive, a gente percebe essa mancha um pouco mais escura. Isso significa que esse nível está ainda um pouco mais elevado. Por isso, muita atenção pra quem for curtir ao ar livre nesse fim de semana. Esse nível de radiação solar tá ligado a casos de câncer de pele. E dois cuidados são simples e fundamentais pra curtir com segurança esses dias ensolarados. Um deles é procurar usar roupas de 100% algodão. Elas retém a radiação solar e também, claro, são mais fresquinhas. Dê preferência pras cores mais claras. Os óculos de sol também são bons companheiros, porque além de estilosos, eles protegem danos na retina. E nem tudo é sol. A partir da tarde de hoje, nós já temos alerta de temporais aqui no estado. E diferente dos últimos dias, a grande Florianópolis não está entre os pontos de maior preocupação pra lagamentos, mas sim pra outros tipos de risco. Então, junto com o restante do litoral, a gente pode perceber que nós estamos em tons amarelados aqui na tela, estamos em situação de observação segundo a Defesa Civil. O maior risco por aqui é a queda de raios, granizo e uma ventania. A chuva não deve ser tão volumosa, e sim rápida e rasteira. Então, ventos intensos de até 60 km por hora podem causar transtornos no fim do dia de hoje. E essa chuva vai se manter até a madrugada de sábado. No decorrer do sábado, o sol volta a brilhar. E com bastante intensidade, bastante calor também, o que vai favorecer mais um ciclo de chuva. E os temporais também podem dar as caras de novo no nosso sabadão. O risco é que isso aconteça mais uma vez no fim do dia, início da noite. Máximas de 32 graus são esperadas nos principais destinos de praia aqui da grande Florianópolis. Temos Floripa, governador Celso Ramos e Garopaba. Esse calor intenso está liberado curtir a praia. Só que tem que se recolher mais cedo, porque ali a partir das seis já complica de novo o céu. O domingo, assim como os últimos dias, deve ter um amanhecer levemente mais encoberto. E logo, logo, o sol já entra brilhando com força. Aquela história de serração que baixa, sol que racha. À noite vem a chuva, que pontualmente pode ser intensa. As temperaturas vão cair um pouquinho no domingo. Vão ficar entre 30 e 35 graus. Esses 35 graus devem ser registrados mais nas áreas ao norte do estado. Aqui na grande Florianópolis oscilam entre 30 e 31. E essa sensação abafada vai nos acompanhar de hoje em diante. Polito, não tem salvação. Aquela coisa de que parece que a gente abriu um forno quando saiu de casa. É exatamente isso. Muito úmido o nosso calor. É, quem já viveu no norte do Brasil sabe muito bem que sensação é essa. Também na região do centro-oeste, Cuiabá ali, bastante abafada. É exatamente isso. Por hoje é isso. Amanhã tem mais uma central daquelas especiais que eu faço para falar um pouquinho sobre temperaturas no último ano. Brasil surpreendeu. Todo mundo aqueceu, menos o Brasil. Eu vou falar um pouquinho sobre isso amanhã. Obrigado, cara. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã estaremos juntos. Amém.